Música Olá pessoal do Bate Bola, feliz dia das crianças aí no Brasil e em homenagem a essa data eu estou aqui com o nosso amigo Bredon Brandt, torcedor do Manchester City, já famoso no Brasil também né, esse ilustre torcedor do Manchester City E eu para começar queria dar um presente para ele de dia das crianças Bredon I've got a couple of presents for you for the Children's Day Wow, wow, wow Thank you This looks so cool Can you look so cool It's okay We know you like Brazil so much, so I wanted to give you a little something from Brazil Does it look nice on me? It looks brilliant Tem mais um presente agora, uma surpresa, vou ter que arrumar o telefone aqui pra mostrar pra ele, peraí. Vou usar essa camerazinha aqui pra mostrar o vídeo que a gente vai mostrar pra ele. Uma surpresa, um pequeno surpresa pra você, Brayden, se eu puder pressar aqui. Oh, my gosh. Você viu o que eles colocaram? Você geta? É Gabriel, aqui você está, não é? Sim. Deixa eu me a mensagem. Oh. Um mensagem de Gabriel? Isso é como um sonido de verdade. Eu amo isso, obrigado. Você está feliz com o Gabriel, não? Sim. Ele vai ser como o nosso nome, que ele é. Eu vou mandar para você. Eu não posso ver. Eu não posso ver. Obrigado. Obrigado. . 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 em Brasil, sobre o que é para você, como criança, em inglês, como é sua experiência em jogos? É realmente bom, é uma ótima experiência, especialmente para assistir City. Eles são o melhor time do mundo todo o mundo! O que é para a criança ir para o estadio? Você fica muito preocupado? É uma boa atmosfera? O que é? É ótimo, a atmosfera é fantástica, mas, às vezes, quando você vai na terra e você fica com medo, como no derby, você fica um pouco com medo de andar por fora. Normalmente, é bem, há outros filhos por aqui. Normalmente, é bem. Eu gosto de ir para o ônibus. Vamos, City! É isso aí, pessoal. Aqui de Londres, João Castelo Branco e Braydon Bent para o Bate-Bola. Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Um abraço! Valeu, Braydon Bent! É nóis! Tamo junto! Jesus! É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!